Os representantes das escolas que participam do projeto Câmara Merim tiveram nessa segunda-feira sua última sessão do ano. O vereador Marcos Gehlen palestrou sobre os direitos e deveres do cidadão. Então hoje nós estamos vivenciando a última sessão do ano, a última reunião, como vocês puderam ver. Eles estão num momento de confraternização, se despedindo uns dos outros. E logo em seguida nós vamos ter aí a sessão ordinária, a última sessão do ano, onde nós vamos abordar o tema direitos e deveres dos cidadãos, proposto por eles. E em seguida daí com a pauta de votação, onde serão votados seus pedidos de informação, de providência, enfim. Então estamos encerrando o ano de 2013 com chave de ouro com essas crianças. Após a palestra, os jovens votaram os pedidos de providência, todos aceitos por maioria de votos. Entre eles estavam pedidos como melhorias nas calçadas de passeio público, conserto no muro da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ivo Bühler e ampliação do número de senhas distribuídas para atendimento no posto de saúde de Santos Rei. Ao longo de todo o ano e das sessões, além do que é trabalhado aqui, a gente visita também as escolas oferecendo palestras sobre bullying, que é algo que está muito latente na sociedade, é questão mesmo de preconceitos, de todas as matizes, vamos dizer assim. Então é uma tentativa da Câmara de Vereadores de Montenegro de estar interagindo cada vez mais com a comunidade escolar do município, formando aí os nossos cidadãos. Durante o ano, vários temas foram escolhidos pelos jovens para serem debatidos. A sessão inicia, aí vem um palestrante falar sobre um tema que eles mesmos deliberaram, ou seja, eles escolheram este tema, né? E na última sessão o tema foi racismo, preconceito racial. Aí nós tivemos o Rogério Santos, que é da Central Única das Favelas, ele representa aqui na nossa cidade, né? E fez uma palestra muito bacana, e ele é afrodescendente, então com muita propriedade ele abordou o tema, e as crianças saem sempre muito felizes por estar debatendo. Hoje o tema da última sessão, então, vai ser direitos e deveres dos cidadãos. Veja que interessante, né? As crianças ali de 12, 13, 14 anos querendo discutir esse tipo de tema, né? Então a gente fica muito feliz a cada ano e o avanço também que esse projeto tem atingido.